Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Os beneficiários do Bolsa Família tem até o dia 31 para sacar o auxílio do mês de maio. Quem tem as informações para a gente é o João Pedro Neto, ao vivo. João Pedro, boa tarde mais uma vez para você. Leandro, para você também uma boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem aqui na TV NBR. Os benefícios do programa Bolsa Família começaram do mês de maio, eles começaram a ser pagos ontem, quinta-feira, e eles seguem sendo pagos, portanto, até o próximo dia 31. Como você falou, Leandro, cerca de 13 milhões e 300 mil famílias vão ser contempladas nesse mês de maio. E no total, Leandro, o valor desses benefícios do mês soma cerca de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Leandro, o valor que cada família recebe varia em função do número de integrantes, da idade e da renda dos membros da família. No mês de maio, o valor médio do benefício ficou em 180 reais e 49 centavos. A orientação, Leandro, é que os beneficiários, eles verifiquem o último dígito do NIS, o número de identificação social que está impresso lá no cartão, para saber exatamente a partir de que dia que eles podem fazer o saque do benefício. A gente lembra, o programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda, voltado para famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza e está presente em todo o país. Com você, Leandro. Agora, João, aproveitando que você está aí no Palácio do Planalto, fala para a gente como é que está a agenda do presidente. Sim, Leandro, o presidente Michel Temer está aqui no Palácio do Planalto. Ele chegou pela manhã, passou o dia aqui em despachos internos aqui no Palácio do Planalto. E agora, a partir das 5 horas da tarde, ele tem uma reunião marcada, uma reunião com o ministro da Defesa, o ministro Raul Jungmann, e com os comandantes das três Forças Armadas. Essa reunião, ela deve começar daqui a pouco, aqui no Palácio do Planalto. Com você. Tá ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. Ainda falando sobre o presidente, o governo de Michel Temer completou um ano. Vamos acompanhar agora uma reportagem especial que mostra as conquistas sociais nesses primeiros 12 meses de governo do presidente Michel Temer. A mais velha tem 16 anos e o mais novo, apenas 3. Com 6 filhos, Cristiane faz faxinas, mas não pode trabalhar fora todos os dias. O principal sustento da casa vem do Bolsa Família. E de julho do ano passado para cá, as coisas melhoraram. É que o benefício aumentou. Eu recebia 200 e agora eu estou recebendo do Bolsa Família mesmo, 360 reais. Gente, isso faz muita diferença para mim. Faz muita diferença, ajuda muito porque esse dinheiro é a garantia do alimento deles. Foi o maior reajuste da história do programa, 12,5%. E em fevereiro deste ano, o governo anunciou que a fila de espera para a inclusão no Bolsa Família foi zerada. 463 mil novas famílias foram incluídas no programa. E assim como a de Cristiane, vão poder mudar suas histórias de vida. A gente passava fome mesmo, a gente chegou a passar fome. Aí ela... porque a gente corre de um lado, corre de outro, mas nunca dá para suprir. Dos seis filhos da Cristiane, só o Pedro, que é o mais novo, ainda não está na escola. E ela acompanha de perto o desempenho da meninada. Cristiane, está todo mundo tirando nota boa, está todo mundo fazendo dever de casa? Então sim, todos têm que fazer porque eu pego firme, né? Eu pego pesado. Você é brava quando o assunto é escola? Bastante. Eu quero que eles aproveitem bem essa oportunidade que eu não tive, né? E o Pedro também, ano que vem, já vai para a escola, que a mãe dele já me contou. Pedro, você está animado para ir para a escola? Quando você vê seus irmãos indo na escola, como você acha que vai ser? O que você acha que vai ser o mais legal? É... não sei. Ah, quero ver. Você vai comer direito mesmo? Vai comer direito? Vou. Muito bem, Pedro. Para ter direito ao Bolsa Família, os beneficiários têm o compromisso de manter os filhos na escola e a caderneta de vacinação em dia. A ideia é que o programa proporcione o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes para que eles se tornem adultos capacitados e prontos para as oportunidades de emprego. Significa a tentativa de progresso, de desenvolvimento, de crescimento no nosso país. E o governo ampliou o cuidado com as crianças do Bolsa Família. Em outubro de 2016, foi lançado o programa Criança Feliz. O objetivo é ampliar a rede de atenção e cuidado integral na primeira infância. Com o Criança Feliz, quem tem até 3 anos de idade e as gestantes que são atendidas pelo Bolsa, vão contar com acompanhamento em casa, de equipes de saúde e assistência social. Essa é a fase mais importante da vida. É o momento que vai definir o adulto de amanhã. Quase metade dos municípios brasileiros já aderiram ao Criança Feliz. E segundo o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, as equipes estão sendo capacitadas para transformar a vida das famílias atendidas. Nós temos que ter programas que mudem a história, a trajetória da pobreza. As famílias mais pobres, elas acabam tendo um ciclo vicioso em que se replica, se repete o ciclo da pobreza geração após geração. E o governo quer garantir que o auxílio chegue a quem realmente precisa. Por isso, nos últimos meses, fez um pente fino para identificar benefícios pagos indevidamente pela Previdência Social, como auxílios doença e aposentadorias por invalidez. A economia já ultrapassou um bilhão e meio de reais. E o mesmo caminho está sendo trilhado no Cadastro Único de Programas Sociais. Fizemos um cruzamento muito maior de informações. Foram cancelados perto de um milhão de benefícios, que não eram necessários. As pessoas ganhavam muito mais do que diziam. Redução da pobreza e acesso à moradia. O programa Minha Casa Minha Vida retomou obras paralisadas e uma nova modalidade do programa foi criada para quem tem renda mensal familiar de até 2.600 reais. É a faixa 1,5, que realizou 40 mil contratações só no ano passado. E novas obras do Minha Casa Minha Vida estão previstas para este ano. Já entregamos 140 mil casas no ano passado e outras milhares serão entregues este ano para a população de baixa renda. Tem significado esta afirmação? Porque isto incentiva o emprego, porque a construção civil, sabidamente, é o setor que mais cria postos de trabalho no Brasil. E em abril deste ano, as famílias de baixa renda que recebem até três salários mínimos passaram a ter acesso a crédito para melhorar ou aumentar as casas. É o cartão reforma, que disponibiliza em média 5 mil reais para a compra de material de construção. Que possa verdadeiramente pintar a sua casa, ampliar um quarto, ampliar o banheiro, o governador Marconi, vai sentir-se em condições mais dignas de vida. E nós ficamos por aqui. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.